África 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 Oh, não, 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 eu não prendi nada, eu vou alguém. Obrigado, obrigado, velho homem. Boa noite. Eu posso m'assear? Oh, é gentil. M. Gowoo. Enchanté. E bem, eu sou um empresário. E, realmente, eu gostaria de te encontrar ailleurs, aqui, para discutir com você. De qual? De a publicidade na televisão. Eu gostaria de você utilizar, realmente. E, de lets me falou, eu gostaria de me falar. Deu? Oh, querido. 元ero. Eu gostaria de nos t95. Deu? T0ч. Je te t它 meapat ATX. Ok? Ok? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Yêné. A CIDADE NO BRASIL É uma boa ideia. Eu vou tentar. Depois de fazer um pouco de dinheiro. É isso aí. Quando você vai fazer a pêche? É uma dúvida. Você vai fazer a pêche? De qualquer forma, não tem tempo. Então... Eu vou fazer a pêche com o glacão. Não, não, não. Ok. Vamos, vamos. Vamos, vamos. É isso aí. Sim, sim. Vamos ver aqui. Eu vou te ajudar. Você sabe que não podemos falar tudo. Não podemos falar tudo. Não podemos falar tudo no telefone. De você, de você, de você, de você, de você. Sim, sim. Eu vou fazer de você uma star. Uma star. Uma star. Uma star. Eu vou te fazer brilhar. Porque todas as estesas brilhar. Você é uma estesas. Eu vou te fazer brilhar. Sim. Sim. Eu já fiz muito bem. Sim. Eu vou te fazer uma revelação. Sim. Eu vou te dizer tudo o que você não sabe ainda. Sim. Sim, ok. Sim. Sim, outlook lại. Sim. Gostariam. Sim. Assim. Amanhã. Sim. Amantes duration. E aí. Tchau. Sim. Eu tenho que falar. Ah, eu sou, eu sou a você. Ah, mas você sabe, quando eu vim, é para ter um pouco. Quer dizer? Mas você me disse que eu veni lundi. Olha, eu tenho que dizer a verdade. Eu quero te ajudar, eu quero te escolher para jogar. Então, eu te chamo para te dar o cachete, não vim investir meu trabalho assim. Eu sou a communications e o senhor é tassi marxiste. O que você me disse? Você me disse que eu veni lundi. Não, não, eu sou desolê. Attends que eu te chamo. O que você me disse? E você acha que meu proprietário, ele está aqui? Eu te chamo para lá? Então, eu te ajudarei, eu te ajudarei a sair do trou, com meu dinheiro, que eu nunca tivemos na sujeira do meu front. Ok. Ok. Eu vou te dizer a verdade hoje. Você não me deixarei do trou. Olha o que você fez de mim. Que look, hein? Um look de enfer. Um look de enfer. Um look de enfer. Um enfer que eu vi todos os dias. No quartier, todo mundo me fugiria. Eu não posso nem ter uma única copia no quartier. Mas não, você é ailleurs. Ah, bom? Grâce à moi, tu es connu. Bon, voilà. On a assez plaisanté comme ça. Je veux de l'argent, ça veut dire quoi ça? Ah bon? Je suis pas autant ridicule quand même. Je l'homme. Mon argent. Je l'homme. Non, donne-moi mon argent. Attends-moi, attends que je t'appelle. Oui, moi je veux t'attendre, mais est-ce que le propriétaire va t'attendre? On ne t'empêche pas dans mon bureau. Ah non, alors on ne se calmera pas. Je veux de l'argent. On se calme. Ne touchez à rien. Ne touchez à rien. Restez calmes et on pourra s'entendre. Je crois que ce sera mieux pour nous deux. Je veux de l'argent. Oui, d'accord. Un point, un trait. Je vais te trouver de quoi aller payer ta maison, de l'électricité, de l'eau et de quoi. Mais bon, voilà. Tu donnes, tiens. Voilà, quinze mille. Tiens, voilà, cinq mille. Dix, quinze mille. Quinze mille. Ça, ça peut payer ta maison. Mais elle ne reste. Non, 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 non. C'est ça. C'est ça. Je ne le fous pas avec quinze mille. C'est pas possible. Quinze mille. J'ai de l'eau à payer. J'ai de la maison à payer. J'ai de la nourriture à payer. Quinze mille. Bon, d'accord, ça va. Je reviens demain. Si je reviens, que je prenne mon argent. Va voir. Euh, Nastou. Oui. Je suis très content de toi. Parce que je viens de recevoir ton bulletin de notes. Je vois que tu as travaillé dans toutes les matières. Moi, tu as été un peu faible sans chimie. Alors, vraiment, tu as fait du progrès. Par rapport au trimestre passé, tu as très bien travaillé. Je crois que c'est une très bonne chose. Alors, je vois que je n'ai pas de passer inutilement. Hein? Voilà. J'ai même montré ton bulletin à ta maman. Ah bon? Elle est aussi, voilà. Elle est aussi fière. Ben... Ce que je voulais te dire, il faut continuer, surtout le français. J'ai été toujours brillant en français à l'école. Alors, je vois que tu commences à suivre mon chemin. C'est très important. Mais félicitations. Il faut travailler toujours comme ça. Papa, moi, je voulais te voir hier, mais je ne suis pas arrivée tôt de l'école. Donc, bon... J'ai rencontré un monsieur qui a une agence où il récute des gens pour jouer dans des films publicitaires et puis des long métrages. Donc, il m'a dit qu'il est intéressé par ma personne. Ah non, non, non. Nassou, je ne peux pas accepter ça. Non. Mais... Tu ne vas pas quand même abandonner tes études pour aller faire ces choses-là? Mais laisse-moi finir au moins. D'accord, tu m'excuses. Continue. Donc, il m'a dit qu'il est intéressé par ma personne. Donc, je lui ai dit de venir voir mes parents. Il va arriver là d'un moment ou l'autre. Et puis, ce n'est pas question d'abandonner mes études pour la publicité ou bien pour quoi que ce soit. Moi, c'est juste pour jouer dans un film publicitain. C'est pas... C'est une fois en passant. C'est pas... C'est pas toujours... Ben, comme c'est temporaire, tu m'excuses si je t'ai coupé la parole. Enfin, moi, je te donne mon accord de principe parce que je ne peux rien te réfugier. Vu ce que tu fournis à l'école, c'est une très bonne chose. Mais il ne faudrait pas que toute cette grandeur-là prenne le dessus sur tes études. Non. Voilà, il faut beaucoup faire attention. Je vais ouvrir, on tape à la fois. Ouais, il faut voir. Ah oui, c'est ici. Oui, oui. C'est mon père. Papa. C'était monsieur. C'est de lui, je vais vous parler tout à l'heure là. Monsieur Gourou. Monsieur Gourou. Voilà, merci. Alors, ça va bien ici ? Oui, ça va. Il n'y a pas de problème. Non. Eh bien, je crois que... Je lui ai un peu parlé de ça déjà. Bon, mais c'est pas grave. Ben moi, puisque je n'ai pas le temps d'ici, je dois aller visiter quelqu'un. Et on va brièvement parler de ça et puis je vais me barrer. D'accord. Bon, mais le vieux, j'ai une agence et j'ai vu votre fille, sa taille, sa forme, sa morphologie, tout m'a plu en elle. Donc, j'ai eu comme ça l'envie de l'utiliser. Et elle m'a demandé de venir vous voir. Voilà le but de ma visite. Euh, je crois que c'est temporaire. Ah oui, c'est temporaire, juste temporaire. Parce que, vous savez, c'est une fière brillante à l'école. Je ne veux pas... Je sais, je sais. Pour laquelle cumule autre activité... Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, parce que moi, je pense qu'il ne faudrait pas l'utiliser comme ça, hein. Non, 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 justement, c'est un but lucratif. C'est un but lucratif. Lucratif, non lucratif, mais moi, je parle de son emploi du temps scolaire. Oh non, 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 pas du tout. C'est ce qui m'inquiète. On ne va pas lui prendre tout le temps. Juste un petit moment, et puis voilà. Mais ça dure combien de temps ça ? Non, juste deux heures de tournage, je crois que ça suffit, hein. D'accord, je vais faire venir sa mère. Ah, ok, ok. Pour moi, j'ai mes principes, hein. Il n'y a pas de problème puisque nous sommes deux. Ah, merci bien. Peut-être qu'elle ne serait pas d'accord ou pas. Moi, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Yaps ! Yaps ! Oui ! Viens. Non, assorte-toi, assorte-toi. Bonjour, madame. Monsieur Bouhou. Enchanté. Sur l'avis de faire votre connaissance. Maman, c'est un monsieur qui a une agence où il occupe des gens pour jouer dans des films publicitaires et puis dans des long métrages. Donc il m'a vu, il dit qu'il est intéressé dans ma personne. Vraiment intéressé. Oui. Sa montologie m'a plu, je vais l'utiliser. Voilà. Il dit qu'il voulait l'utiliser dans un film publicitaire. C'est cela. Mais ce n'est pas toujours, toujours. Non, pas du tout. C'est une bonne chose, hein. Elle va passer à l'écran. Oui, oui, oui. Ouh, maintenant, c'est bien, c'est ta chance, hein. Merci. Merci, monsieur. C'est une très bonne chose. Il faut plutôt passer à ses études. Il faut demander ce qui va se passer. Demander quoi ? Est-ce qu'ils veulent enlever de l'école ? Non, 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 non. Le cinéma, la publicité, c'est bien, mais il faut voir ce qui va se passer derrière. Non, mais, non, ne vous disputez pas. Derrière, il n'y a que le bonheur. C'est le bonheur qui vient de frapper à votre porte. Mais, même vous, vous, vous avez les traits d'un artiste, monsieur. Oui, oui. Bon, écoute, monsieur. Oui. J'ai déjà donné mon accord. Oui. Je crois que vous allez régler sans fou. OK. Merci, bien. Merci, madame. Merci bien, madame. Oui, oui. D'accord. Bien, bien, puisque j'ai rendez-vous quelque part, je vais demander à partir, monsieur. D'accord. Bon, au revoir. Voilà, bien. Voilà, madame. Bon, merci, à bientôt. Oui, je vous remercie. On se reverra de toute façon. D'accord. Aïssatine. Oui. Merci, merci, bien. Bon, à bientôt. Oui. Au revoir, monsieur. C'est bien, monsieur. Oui, oui, écoute, arrête ça. Il y a une souris qui nous gêne, là. Depuis, quand je mets le poisson sur le biais, là, ça bouge toujours. Mais il faut que je n'ai pas de boisson tout à l'heure, là. Parce que je ménage à acheter autre chose que ça. Nastou, si tu passes à l'écran, ça va me faire plaisir. Oui, maman. C'est bien. Et puis, tu viens de se mettre à l'écran. Oui, bien... Ah, ma bénie. Des fois, vous êtes en train d'étudier sur nous. Mmh. E sua população é Nesto não veio hoje? Por que você não veio? E por que? Ela foi contada por pessoas, então ela jogou na equipe de combate na TV. Eu acredito que ela não vai para a escola. Então você vai para a escola? Sim, você vai para a escola. Não precisa de sua cabeça. Não precisa de minha cabeça. Não. Não precisa de minha cabeça. Não precisa de minha cabeça. Eu me contato mais com as estudos. Então? Você é certeza? Sim, porque? Não precisa de minha cabeça. Não precisa de minha cabeça. Você sabe o que você está dizendo? Isso me faz muito divertido. Porque com os artistas, eu não entendo. Não precisa de minha cabeça. Eu não entendo. 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 Eu tenho certeza de minha vida. Para dizer a verdade. Mas é assim, eles estão no empatia, o que é fazer? Mas eu vou te dizer que não são boa, não precisa irmos lá, eu não amo tanto isso esses pessoas não são bons Ok papas Isso não tenta mesmo, é preciso te tranquilo Lá minha mulher, não é meuiedzieć Mas não é meu jeito, isso não é meu melhor Ok, obrigada. Ah, eu estou muito feliz com o que você disse. Ok, ok. Bom, aqui está um contrato que veio e não tem nada a ver com o primeiro que eu te fiz signar. Você vê que é interessante, olha o montão que você está presente. Ah, isso é para mim? Sim, é para você. Você está para mim. Não, mas eu estou lá para você. Eu te disse que eu vou te profissar. Eu vou fazer de você uma super star. Ah, realmente, isso é sério. Não, mas é sério. Você sabe, com você é sempre sério. Eu não faço papel a pouco. Quando eu me engate, eu faço até o final. E quando eu decidi de te fazer de você uma super star, olha. Olha o look que você tem. Ah, sim. Ah, sim. Eu te faço. Você não é mais uma satina antes. Sim. Super star. Olha o contrato. 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 Não tem nada a ver com os outros. Não. Não. Não tem nada. Não tem nada. Você pode ganhar assim? Isso vai. Isso vai. Você vê o grosso que está dentro? Você disse que ele está na sua mulher. Você disse que ele está na sua mulher. Sim. Sim. Então, você deve tentar dizer ou signar? Sim. Não, mas. Concernando a signatura, como é um grande contrato, desde que eu trabalho, é a primeira vez que eu tenho um contrato de esse tipo. Ah, sim. Eu gostaria de encontrar meus pais que para kinestir. Eles deveriam assistir à a signatura. Você pode like signar e informar? Sim. Se eu QUE eu faix isso, eu gostaria de não saber o que irão tänker? Seriajm khóa que seria o que virão a Trungpa & o que conta, e se que se exigere dizer acopera... Você quer fazer seus pais como de recado? Não. Não. Por favor não. Não tem nada a acreditar e informar depois. Sim. Não tem nada de recado. Não tem nada a encanto. Se eu signar antes de e mostrar,a também. Enra. Sim, eu sou d'accord, não há problema para mim, eu sou rara, eu não posso ver uma sombra como assim, mas eu gostaria que eles se sentem lá, para que eles se sentem que eu pensei a eles. Você vê que tu montes, tu montes, tu montes. Não há problema se você quiser que eu venha à casa. Mãel, ela é muito feliz. Eu vim de toda forma, eu vim de Mãel a vida. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Mas eu vou ir ao filme, eu vou ir ao filme, eu vou ir ao filme. Sim, 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 eu vou ir ao filme. Sim, 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 a 16h, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, não há problema. Sim. Ok. Satine! Superstar! Ah, eu não, eu sou contente de ter fabricado. Não, eu não faço confiança. Não há problema. Não tem problema. Olá, senhor. É o senhor Gou. Ah, senhor Gou. Ah, senhor Gou. Oui, senhor Gou. Oui, senhor Gou. Je savais un jour que vous alliez venir fassé à Corici. Fassé ? N'est-ce pas ? M. Gou. Oui. Vous connaissez l'essentiel ? C'est de prendre la porte. Non, merci. Vous avez caché la bise au l'air de ma fille. Quand vous êtes venu, j'étais réticent. Mais j'ai donné mon précile. Est-ce que vous avez compris ? Sortez de chez moi. Non, écoutez, on se calme, monsieur. Vous m'avez trouvé ici en train de hurler ? Non, on s'énerve pas. On s'énerve pas, vous m'avez trouvé énervé ici ? Non, écoutez, je vous ai parlé de faire. Papa, monsieur Gou. Monsieur Gou, monsieur Gou, il est maître de quel pays ? Hein ? Maître de quel pays ? C'est maître de quel pays ? C'est le monsieur qui me trouve le contrat là ? Il te trouve le contrat. Bon, moi je dis qu'il n'a qu'à trouver ma porte. Non, je vais vous fabriquer une star. Une star. Une méga star. Une méga star. Papa. Il a gâché ta vie. Tes notes sont faibles maintenant. Non, mais je veux aider. Tu ne vaux plus rien à l'école. Tu ne frégantes plus ton école. Mais il m'a trouvé. Fous-moi la paix. Et toi, tu vas voir avec moi. Non, écoutez. Je dis de foutre le camp. On se calme, on se calme. Je dis de sortez de chez moi. On se calme, on se calme. Où est votre avenir ? Tu crois que c'est ça ? Je mange chez moi ici ? Tu as foutu la vie de ma fille à l'air. Et tu viens me dire star. Regarde-moi comment il est courant. On se calme, on se calme. Ton chapeau, on se calme là-bas. Si demain je te vois ici, je te fous une balle dans les fesses. Regarde-moi ça. Elle va voir avec moi. C'est dommage. C'est dommage. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Vu ce qui s'est passé la fois dernière. Mais voilà. Je suis désolé. Je suis désolé. Heureusement que j'ai déjà dépassé ce stade, Baba. Mais... C'est là que nous sommes venus vous présenter les trucs. Elle a fait ça dans le stade. C'est incompréhensible que jusque-là, en Afrique, on pense que les artistes, c'est les derniers de la société. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Mais si tes parents ne veulent pas que tu continues. Mais... J'ai déjà une en vue, une autre en vue. Quoi? Bon, oui. J'ai déjà une autre en vue. Vous avez déjà remplacé? Ah, mais si tes parents s'opposent... Non, c'est la vie de mes parents. Moi, je suis venue vous demander pardon. C'est parce que je veux jouer... Ah, frère. Enfin... Ce sont tes parents, hein? Oui, mais c'est mes parents. Vous-même, vous m'avez dit que quand vous voulez devenir artistes, vos parents n'ont pas voulu? Oui, oui. Elle ne fait que tu parles de l'art. Vous savez, on est artistes, on ne devient pas artistes. C'est ça. On est avec l'art dans le sang. C'est son cas. Voilà. Aujourd'hui, je gagne mon père. Je gagne mon père. Mais félicitations. Ah oui. Alors, moi, j'ai le flair. J'ai le flair. Quand tu as le flair, quand je regarde un artiste tout de suite, ça se sent. Toi, tu... ta tête... en tout cas, tu as la tête d'une star. Vous? Oui, parce que j'ai un truc sous la main où j'ai besoin d'une tête comme toi. Non, non, excusez-moi parce que vous voulez que mon père me tue. Non, non, non. Je ne veux pas. L'art nourrit son homme. Attention. Je sais, mais il ne veut même pas entendre parler de l'art. Oh, non, non. C'est quand même drôle. Je ne peux pas suivre mes études. Elle ne veut pas. Moi, on n'a qu'à régler. Voilà. Mais toi, tes parents s'opposent. Qu'est-ce que tu veux que je parle? Mes parents s'opposent. Mes parents, ce n'est pas moi. Monsieur, ne me parlez plus de mes parents, Monsieur Gou. Ne me parlez plus de mes parents. C'est moi qui décide. Voilà. Je suis une grande fille. Ça m'a fait plus à l'école. Je n'ai pas envie de faire quelque chose d'autre. Je ne sais pas. Je ne veux rien faire d'autre que ça. Bon. Puisque c'est moi qui t'ai détecté. Et je t'ai même donné un look d'enfer. Tu ne peux plus. Bon, voilà. Donc déjà, la semaine prochaine, tu peux déjà venir au casting. Un casting? Oui. Pourquoi? Un casting. Il y a un casting, comme d'habitude. Mais je n'ai jamais fait de casting? Mais pour toi, c'est une formalité. Il faut être là seulement. C'est une formalité. Non, non, non. On sait ce que c'est que le casting ici. Hein? Mais comme toi, ta place est déjà réservée. Voilà. Mais il faut être présente, quoi. Oui, oui, je sais. La semaine prochaine, dans la salle du centre culturel. Tu peux même venir avec ta camarade. Oh non, non, non. Tu ne veux pas d'amis? Non, non. Ça ne m'intéresse pas. Non, il faut venir. Non, 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 non. Les décisions, les dessous d'un casting. Franchement, je préfère prendre certains à bout de mes études, quoi. Ah oui, ok. D'accord, bon, bon. En fait. Bon, Aïsatine, tu viens la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Comme j'ai un appel pour prendre rendez-vous, là. Voilà, je vais... Veuillez m'excuser. Mais le casting, c'est une simple formalité. Oh, c'est une formalité, sinon toi, on sait ce que c'est. Bon, vous êtes bien, monsieur. Voilà, 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 merci. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je ne peux pas se passer comme ça. C'est vrai que vous prenez la puissance ici. Je suis fatiguée comme toi, tout quoi, là. Tu ne le pratiquais même pas. Mais je suis fatiguée aussi avec vous. C'est ta fille. Je te répète. Elle n'est plus ma fille. Elle n'est ta fille. Elle n'est plus ta femme. C'est fini. Elle n'a quitté la porte à la maison. Elle ne fatigna pas. Je te dis à toi, parti. Elle fatigna pas. Elle n'est pas, elle n'est pas. Elle n'est pas. Elle n'est pas. Elle n'est pas. Va sur ton pantin de je ne sais quoi, réalisateur ou quoi. À un certain nombre de femmes et de femmes, là. Tu peux partir, je vais d'abord. Tu ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Tu continue à jouer au coin, à toi. Tu vas bouger avec elle. Ça veut dire quoi, ça? Tu pèches ta chambre, ça se mêche, ça. Merde. Tu es un jour maintenant. C'est quoi, ça? Toi, tu es qui ici aussi? Et puis tu me fais chier, toi. Je ne le fais pas de toi. Merde. E aí, você viu isso? Você viu? Eu disse, por favor, nós ganhamos double, não? Teus pais, eles não acreditam que você ia entrar na rua. Mas eu te recupero e eu te faço ainda aqui. Você se senta em cima, não? Sim, sim. Eu te disse, aqui, na minha casa, é em cima de você. Faz o que você quer. Tudo o que você quer fazer. Você está aqui? Quem vai virar você? Persona. Você tem tudo o que você quer, mas. Mas eu te digo, eu vou te propulsar ainda. Eu vou te fazer descobrir o mundo. Eu vou te fazer viajar. Não, 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 não. Eu tenho certeza. Você é o calibre mesmo que eu te mando. Você disse, eu não sei onde você te caira desde. Eu vou te construir um chateão. Um chateão. Um chateão. Um chateão, eu te assine. Tu vois? Não, não. Não, não. Tu não as拿ito, não pensei quando a pressa. Porque esse marido, eu quero ser grande. Eu vou invitar os grandes artistas. Os grandes artistas, os Naomi Campbell, os Tom Jones... Como se chama de coisa? Os Kido. Os Kido B. O Kido B, se ele que vire para animar esse marido. Ele será um só... Ele vai fazer esse marido. Se mesmo, não? Tão, meu amigo, eu... Ah, por? Mesmo na época... Mas a você mesmo disse? Eu recebi um dos de seus pais na época... Você não tivesse mostrado isso? Não, 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 não. Ah, bom, você dorme. Não, 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 não. Você não invita o outro também? O que? O filho de Bombalé. Ah, meu amigo Ziggy. Ziggy de Bombalé. Ele será lá? Ele será lá, ele será lá. Ah, ele será lá? Lui, há muito tempo, ele manda para me ver. Mas eu não tenho uma mulher aqui. Agora que você está lá, você está assustando? Mas diz-me, eu quero que você faça o Alfa Blondi. Tem que ser lá, é meu chanteur preferido. Ah, tu sabes, esse tipo, ele não me gosta muito. Quo? Ele não me gosta muito? Não, 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 não. Ele não é bom, mas entre ele e eu alguns. Ele tem um problema. Ele não se entende muito bem. Ah, bom? Mas quando você está... Não, 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 não. Eu quero que você seja o meu chanteur preparado. Ele é muito bom. Não, não, não. 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 Não, 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 não. É, claro, o que nós vamos começar a preparar aqui. Então eu vou comer um bem. Ah, sim. Eu vou te mariar, hein? Eu sou tão contente. Como é que eu sempre vou fazer? Eu sempre vou fazer isso. E aí, minha filha, o que você vai? Um, eu vou lá, né? Você vai lá, para você? Eu, para você, tudo bem, tudo bem. Ah, mas bem su. Eu tive muita chance, porque o empresário, o que você conhece, ele tem muitos contrários, porque eu tenho dois filmes que eu vou gravar mais tarde. O que eu já acessou, os outros, eu não tenho ainda dão meu acordo. Aí, eu tenho quite a vespois que eu me sou passei por lá. Bom, eu sou bem bem comi, não sei. Quando eu passei na rua com a minha chave... Ei, não está, quem está. Você sabe que o pai, não está, não está. Você sabe que o pai está. Você sabe que o pai! Ele estava nem falando. Ah, bom. Eu falei eu aqui, o senhor presidente. Você falou, eu falei, não sei. Eu falei, o pai, não sei, mas não está. Ele disse que ele estava. Ele está, ele estava? Eu não sei que você vai passar à l'école. Sim, mas é por isso que eu passei a l'école. Eu vou passar a l'école. Eu vou passar a l'école. Eu sou muito triste. Eu sou muito triste. Bom, como você disse que era lá... Eu não sei, mas... Quem é Celula? Papa! Você não me respondeu. Papa, é eu. Como você disse? Que você disse Nasto. Que você disse Nasto? Que que eu disse de outro dia? Eu disse o que? Não, Papa, ela disse bonjour. Ela disse bonjour. Eu disse que... Ela disse que ele tinha sua cabeça. Seu olha lá, ele era como um gênio. Ele era como um gênio! Olha ele! Papa, eu te amo. Nasto... Eu sei lá. Dê-lo! Sois-tia-me! Se não, eu não vou te fazer! Então! Bem, você... Eu vou te dizer algo. Você tem o orelhão. Isso não entrava. Você sabe que eu perdi a mamãe. Você tem muito tempo. Para mim, você é meu todo. Você vai suar alguém assim. E olha como ele se vê. Para mim, para mim. Para mim, para mim, para mim, para mim. Você sabe o que você está fazendo? Não, não. Ele está subindo. Ele está vindo para mim. Então, como você não se vê... Ah, você está sendo seu professor agora? Não, não é isso. Porque ele não vai para a escola? Não é isso também. Bom, eu saio e eu volto. Você vai ver com ela. Eu te lhe disse. Eu te lhe disse. Eu te lhe disse. Eu te lhe disse. E hoje, você é você que recebeu. Você não pode nem fazer a sieste. Não pode nem fazer a sieste. Não pode nem fazer a sieste. Você tem tempo de se reposar já no sete dia. Então, agora você deve se reposar. Atualmente, não pode nem fazer a sieste. Bom, eu sei que você está fazendo. Bom, eu sei que você está fazendo. Vamos dançar algo que você conhece. Bom, isso vai ficar difícil. Porque isso é muito obrigado. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Deu mais uma chance, galera. Agora o próximo. Vamos lá, você pode avançar um pouco. Bora, bom. Bom, bom. Não, não, não! Se inscreva no canal. Eu sou como um brilhante na torpe de um boate iminente. Meu amigo, é bom? É bom, é bom. É bom, é bom. É bom, é bom. É bom, é bom. É bom. É bom. É bom. Mademoiselle, vamos jogar algo, o que você conhece. Jove. Não. Bravo! Três bem! Três bem! É bom? É bom. É bom. É bom. Tivemos. o senhor a pergunta está bom? obrigado o seguinte o senhor senhor o seguinte Bom, o seguinte... Aysa, tudo? Aysa, tudo? Sim! Bom, isso é tudo. Olha, 20 coisas. Eu vou me apresentar... Bapas e Biverdeu para o fim... Não importa! Tudo, tudo, tudo! Olha! 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 É isso! É isso! É isso! Olha! Olha! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Meu amigo! Não é só que tu restes! Não, é preciso ir! Você não pode fazer minha conta! Meu amigo, obrigado! Olha! Você pode ir! Entendeu? Você pode ir! Obrigado! Muito bem! Bom! Todos os outros! Todos os outros! Réveillez! Mettez-me em place! Olha! É isso! É isso! Bem! Eu acho que... Eu já disse, não? Não podemos retenir todo mundo, hein? Mas a próxima vez... Eu... Olha! É isso! Bom! É isso! Réveillez! Primeiro! Morte de especial! Tabo dole! Olha! Réveillez! Réveillez! Eu... Deuxième! Bédi! Oh, não! Não! Isso vai me séduir! Isso vai me séduir! Isso vai me séduir! Réveillez! Continue assim! Certo! Voilà! Chers amis, voilà... Euhm... Je vous remercie... On se reverra prochainement! Au revoir! Bon! Euhm... C filh, c'est très bien fait... Vous êtes retenu! Ha! Bon! Bom, vamos nos encontrar depois, vamos lá, 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 meu amigo, você está lá ainda? Não, mas eu já disse que você não podia fazer minha conta, vamos lá. Um pouco de fulho a cabido. Não, vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá, vamos lá. Não, 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 vamos lá. Eu sou muito gênada, porque você não vai falar com o meu pai. Não, não é que é gênada, é normal. Eu queria te dizer que tudo deixe de ir, vamos lá. De deixar de ir? Eu queria te dar uma distância. Não, não. Se não te dar uma distância, não é que se não te dar uma distância. Se não te dar uma distância com o meu pai. Se não me derrubar, ele me derrubar como se não me derrubar. Eu quero te dar uma distância com o meu pai. Eu quero te dar uma distância com o meu pai. Eu quero te dar uma distância com o meu pai. Eu quero te dar uma distância com o meu pai. Eu quero te dar uma distância com o meu pai. Eu quero te dar uma distância com o meu pai. Eu vou me dar uma distância com o meu pai. Eu quero te dar uma distância com, né? Um instância com o meu pai. Eu só que você Hollow, assim minha esthadora ou meu pai. Teuou, eu posso me dar com a empresa e escurgo ao meu pai também? Na esta cidade eu não vou vir aqui. Por favor. Euo que tu ti te douca com você. Eu vou me dar em casa com você. Porque você é você. Não eu quero te dar uma distância com você. Você não! Vãoach appetita ao dia. Você sabe que eu te amo bem, a última vez que eu fiz um intervalo, eu vou te mostrar, eu tenho uma boa nota. Ah, é bem? Como você, seu pai dirá que eu não sei o que você conhece, não sei o que você conhece. Ok, vamos lá. O que é? Isso é a sua falta. O que é? Você está partindo de pied, eu não sei o que você está. Esse problema existe ainda. Não, você me chama de Deus. Esse problema existe ainda. Isso é a sua falta, não? Eu lhe vi. Você está mal ou bem? Eu digo que eu não quero mais uma droga em casa aqui. Não quero mais uma droga em casa na televisão. Você está na televisão, você está tudo que te interessa. Você está tudo que te interessa. Você acha que é a televisão que você conhece aqui? Você acha que é uma super star que você conhece aqui? Não, 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 não. Ele faz tudo. Eu vou te dar tudo. Eu não vou dormir aqui por causa de você. É o canapso de seu pai que você pleure, não é para mim. Não, 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 não. Você está muito maisento. Você está muito maisento. Eu não preciso de droga em casa aqui. Não, não, não. Não, não, não. Vou gravar na televisão. Ela está na televisão. Não, não, não. Vamos lá. Nossa, minha vida em casa. Nossa, minha vida em casa. Nossa, meu amor, você está vivendo. Ah, não, não. Nossa, eu não vou poder dormir em casa lá. C'est la noixão. Sim! Oh, baby! Sim, isso está bem! Sim! Vamos lá como assim? Tudo bem? Sim, tudo bem! Obrigada! Mãe, tudo isso é graças a Gong. Onde está ele? Ele está saindo. Ele trabalha muito. Ok, ok, ok. Você vem da escola? Sim, eu venho da escola. Ah, sim. Nós tivemos muitos interromos, minha querida. Ah, bom? Tu as ratado muitos 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 muitos. São muitos 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 muitos. São muitos 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 muitos. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Vamos lá depois. Eu tenho um cenário a terminado. Se eu terminar, eu vou colocar um pouco de dedo. Ah, bom? Você sabe o que eu queria te dizer? Sim. L'or é bom, mas não precisa colocar as estudos de lado. Como assim, se isso não funciona, você pode sempre te atraper. Ah, isso não funciona. Não funciona. Não funciona. Ah, você também. Mas quando você me vê, isso não me noura. Ah. Ah, bom. Ah, bom. Você sabe o que é isso? Não. Não, não sei se dizer. Não sei se... Não sei se... Eu não posso ligar os dois. Eu não posso ligar os dois. Eu não posso ligar. Eu não posso escolher. Eu não posso ligar. Eu não posso ligar o dia de går. Você sabe que me d tinha a promul for avidão. Ah,יתי? Attends naquele momento, você está t promotei naquele momento? Ah, moments sem demar. Ah, não falo. Não falo. O tanto. N resistance. É muito bem, eu nem os seus pésos e tudo isso. E depois, eu acho que o meu filho não está feliz em nome do meu pai. Que se teu pai? Tu não quer que o que você já disse, que l'artista é profite em métier de foo, que eu sei como se vai sem filhar e assim de suite, e... E... o meu irmão não se marie? O meu irmão não quer que eu não me invitei. Teste de fim o meu irmão... Não, 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 tu vai com um grande peixe Ah! Bom, eu vou invitar o papo. Como você quiser, eu vou invitar o papo. Ele vai te acompanhar. Sim, mas, desde lá, é a mamãe que me apoiai um pouco. Não, mas, minha querida. Você está em plena lá dentro. Ah, sim. Eu vou te empurrar. Eu sou muito feliz de ser teu amigo. Ah, sim? Quando eu passei na rua assim, você me diz assim, é o amigo em assis. Ah, não, não, não. Não, 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 não. Eu vou te empurrar. Não, eu vou te empurrar. Eu não sei. Eu não sei, mas, coisa que você tem sentir paraImppreenderse. Ah é, tudo bem. Não, não é, você... Burg definir de perce diskussadas. Não é凸して Então... Assim vem der consciência, já são muito chance. Depois de começar, eu fui fui conseguir todo o contrato da minha história. Uou amigo! Como eu te disse, ele vai me marcar, mas lá mesmo, é um grande contrato que ele vai me marcar. Mas você reconhece que você tem talento, eu te admira. Se isso vem de você, as pessoas me dizem que... Eles são muito hypocritas, eles me dizem que talvez seja verdade. Como Go m'encoura muito, ele me diz que eu posso avançar, avançar. É ele que gêa meu dinheiro, mas ele me trouxe muito de contrato. Mas se você me diz que eu tenho talento, você tem a verificação. Bom, bom, eu vou te deixar. Ah, tu faz parte já? Eu vou te estudar um pouco. D'accord. Obrigado por os cursos. Eu passo a... Ou, 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 ou. Eu passo a... Demão? Tempo? 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 Tempo sim, não é meu home. Tempo? Tempo? Tempo de Botánicas. Tempo de dançar perto até agora. O que é pediço? Oh, é ee, nossa. Mônica. 横... mas precio. Tenpo em me vontade de terminar muito de chance! Então? Eu quero que seja um fuma que se passei para que você fique. Um beijo! Um beijo! Você imagina uma cera de uma marriage. Ele está raz 마çad com quem? E eles todos os beijos. Oh meu Deus! Um beijo! Um beijo! O que é isso aí? Eu preciso derrubar minha casa também, sabei? Não, não, que não você não pode acontecer assim não. Estes sujeis-me, madem madrê. Você quer ser star? Superstar Superstar Tu peux tenir Tu peux tenir Tu peux tenir Il y a des coups Il y a des étapes C'est très dur Bon, leve-toi Tourne Oui Non, non, passe ici Passe ici Tiens, 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 voilà Le visage, ça va Bon, tourne-loi Ça, ça va Ça, c'est bien C'est très bien, tourne-loi Voilà, ça, c'est la poitrine même qu'il me faut Et les hanches Ça, ça va Mettre les jambes Ouais, ça, c'est un poulant, là Ça, c'est un poulant Voilà Bon, sans malade, m'assoir Vous voyez Fais pivoter la jupe Oui, ça va Oui, dis donc Oui, dis donc, ça va Là, 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 là Tu peux délivre ? Après où ? Hein ? Tu es une star ? Super star ? En gros ? Ah oui, alors Dans ce qu'est ? À quelle heure ? À 18h demain Ici On manque pas ? Non Surtout Pas de souris Pas de souris On manque pas, hein ? D'accord Ok ? Oui 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 Ça, c'est encore plus frais Oui, encore plus frais Et puis, ça doit donner plus de chaleur Ça, c'est encore plus frais Ah oui Ah oui Au bout de cinq semaines Au bout de cinq semaines Devine qui est de retour à la maison Votre attention, c'est-à-dire Ceci est le canard de Patrick McCollet Il fait le principal avenir du Jean Mac Mellon Il y a deux jours qu'on est à Mac Mellon Arrivant en ville Le jour suivant Ça veut dire quoi, ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as pas que ça à faire, hein ? Hein ? Non, mais j'ai... Se coucher, regarder la télévision, rire aux éclats, c'est tout C'est tout ce que tu sais faire Non, mais moi, il n'y a plus rien à faire ici Comment il y a... Ah oui, parce que tu n'as... Il n'y a plus rien à faire Oui, mais j'ai préparé, je ne sais pas... J'ai pas besoin de ça, moi J'ai pas besoin de ça Et puis, quand je parle, évite de me regarder comme ça J'aime pas ce regard Bon, tu t'es fait quoi ? Tu m'as fait ce que je t'ai dit que tu m'énerves, voilà Tu m'énerves Qu'est-ce qui se passe ? Fous-moi le camp, sors de sous-moi Prends tes bagages et vas-t'en Alors ? Fous-moi le camp comment ? Prends tes bagages et vas-t'en Quoi ? Mes bagages ? Oui, je n'ai plus besoin de toi ici Mais go ! Je n'ai plus mes bagages pour aller où ? Tu n'as pas honte de venir vivre chez les gens ici ? Mais comment je n'ai pas honte de venir vivre chez les gens ici ? Hein ? Tu sais pas si tu es mon mari qui... Non, tu te trompes Je ne suis pas ton mari, je ne suis pas ton mari Toi, tu n'es pas mon mari ? Moi ? Tu ne m'as pas dit que tu vas me marier ? Tu ne t'es jamais dit ça ? Tu rêves ou quoi ? Tu rêves ? Tu rêves ? Fous-moi le camp ! Non, 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 tu ne vas pas me faire ça Il faut changer, il faut changer Tu ne peux pas me faire ça, vous ? Oh la la, écoute À cause de toi, je suis partie de chez mes parents J'ai arrêté mes études Hein ? C'est toi qui m'as fabriqué ? C'est toi qui as fait de moi Insta aujourd'hui Comment veux-tu que je parte d'ici ? Où je vais partir ? Voilà Qu'est-ce que je vais devenir ? Écoute-moi Je t'ai fabriqué Et avant toi, j'ai fabriqué pas mal d'artistes Qui sont en train de travailler dehors Dans d'autres agences Mais... Alors toi, je t'ai fabriqué Il est temps pour toi de partir et laisser la place aux autres Qu'est-ce... J'ai besoin de fabriquer aussi Non, 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 pardon Et alors, écoute, fous-moi le camp Je ne peux pas me faire ça, je t'en prie go Il ne faut pas me faire ça Tu n'es pas l'assaut Mais qu'est-ce que je vais dire aux gens ? Hein ? Dis-leur que tu es devenu star Non, non, mais... Si, 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 j'ai bâle d'ici là, elle fait jouer Qui va m'utiliser pour jouer ? Ceux qui t'introduisent dehors Non, 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 pardon Pardon Écoute, lâche-moi Si je t'ai fait quelque chose, il faut me dire pardon Hein ? Si j'ai fait quelque chose, il faut me dire Pardon Va-t'en Tu m'énerves Je ne veux plus t'avoir chez moi ici Pardon Voilà Ecoute Va-t'en Je ne veux plus de toi Pardon Fous sortir Oh, écoute Oui Non, pardon, pourquoi ne fais ça ? Prends ton sac Va-t'en Fous-moi le camp Va où tu veux C'est tout Non, pardon Fais à cause de Dieu Hein ? Si j'ai fait quelque chose là, pardonne-moi Hein ? Je dis Laisse la place aux autres Non, pardon Toi, tu veux que je te dise la vérité ? Tu es dépassée Hein ? Tu es dépassée Moi, moi, j'ai dépassée Voilà, tu fais plus mon affaire Pardon Pardon Fais à cause de Dieu Oh, écoute Ton étoile ne brille plus Mais, mais, mon étoile ne brille plus C'est toi qui éterne cette étoile là Voilà Si tu veux briller encore Va briller ailleurs C'est pas chez moi ici Non, pardon Pardon Enlève-moi Franchement Oh, 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 oh Bi associated Non, bah hein Stand-ocused Non ! C'est pas chez moi Car... C'est pour toi Ah c'est quelque chose Les habits Les habits Mais, non Ils doivent naar Les habits Le dépassée C'est pas critiqué Oh, ouah Abandon Est-moi Onics Ah Et Aaaaaaah! Aaaaaaah! Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto